Então, boa noite meninas, meu nome é Daiane, hoje a gente vai estar falando sobre como manejar as nossas emoções. Então, não é algo fácil quando a gente precisa cuidar da parte das emoções, quando é algo ligado às emoções a gente sabe que não é muito fácil. Olá Fê, bem-vinda! A gente está começando agora. Então, por isso que a gente resolveu falar um pouquinho hoje sobre as emoções. Por quê? Para que a gente seja bem-sucedido no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, num todo, a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. A gente precisa saber quando você pode mostrar certo tipo de emoção, quando você não vai estar destruindo tudo. Então, é muito importante você saber quando você tem que, quando você tem que, sabe, baixar o nível, né? Descer um pouco aí, relaxar, porque às vezes a vontade que a gente dá é de sair falando, falando e a gente não percebe que vai estar estragando tudo. Então, a gente tem que estar bem atento no que a gente está fazendo, a gente tem que pensar, como se diz no Brasil, a gente usa dizer que a gente tem que pensar duas, duas, três vezes antes de falar, né? Então, é justamente isso. A gente precisa aprender a saber quando eu posso falar e de que forma eu posso expressar. Acho que tá ok aqui. Então, a gente já sabe que as emoções é algo vital, é parte vital na nossa vida, né? No nosso dia a dia, a gente está lidando com as emoções o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter certeza de como que eu vou lidar com as minhas emoções, ok? Uma agulhinha pra não estar acreditosa. Não importa se você tá tendo um ótimo dia, dando risadas através de um text message, por exemplo. Às vezes a gente tá trocando a mensagem com alguém e você tá ali dando risada pra essa pessoa, você tá ali todo feliz e daqui a pouco, em alguns minutos, você vai dirigir e aí você pega uma hora, assim, no tráfico, né? Então, o tráfico vai estar bem devagar, bem slow e você cria uma frustração de imediato. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente tem que começar a entender os altos e baixos das nossas emoções. Essa experiência, ela afeta a nossa vida significativamente e o nosso bem-estar. Então, no nosso trabalho na Mary Kay, a gente lida muito com isso, com as emoções o tempo todo. Porque, por vezes, a gente agenda com a cliente e tá tudo certo. Você fala com a cliente, a cliente confirma com você e você vai atender essa cliente feliz da vida, imaginando só o positivo, só o que será bom. Eu farei tanto de vendas, pode ser até que eu consiga recrutar essa pessoa, dar oportunidade pra essa pessoa. E o que que acontece? Muitas vezes, acontece da gente chegar e a pessoa não tá em casa. O que que isso cria? Uma frustração. Porque antes mesmo de você sair, você imaginou tudo o que ia acontecer. Você criou um cenário lindo do que seria essa classe ou esse facial que você faria, né? E aí, quando isso não acontece, isso gera uma frustração muito grande. Daí, a gente, o nosso cérebro começa a mandar mensagens. Nossa, você preparou tudo pra vir e a cliente não te atendeu. A cliente saiu, a cliente não te respeitou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso cérebro, ele vai, ele, né? Já viu aquela figurinha que tem o capetinho do lado e o anjinho do outro? É sempre assim. Na nossa vida, é sempre assim. Independente se é no teu trabalho, se é com os filhos, com a família, amizade. Então, em tudo na nossa vida, é assim. Às vezes, com nós mesmos, né? A gente coloca uma roupa, coloca uma maquiagem legal e você se olha no espelho e, às vezes, tá lá, ó. De um lado fala uma coisa e do outro lado fala outra. De um lado diz, uau, você tá linda. Do outro lado, tá lá. Não, você não tá bonita. Então, isso tudo são as nossas emoções. É o resultado das nossas emoções. E a gente tem que estar com as nossas emoções em equilíbrio. A gente tem que conseguir manter esse equilíbrio, porque se a gente tiver um pouquinho desequilibrado, a gente vai dar ouvido pro que tá falando coisa ruim, que vai tá afetando a gente. Então, numa situação dessa, quando você vai na casa de uma cliente, que essa cliente não está, que essa cliente... Muitas vezes acontece de você perceber que a pessoa tá em casa e não te atende. Então, a gente tem que saber mudar isso, sabe? Mudar essa sensação, essa frustração. Por quê? Se você fica focado na frustração do momento, vai te gerar ainda mais problema. Porque você vai voltar pra casa frustrado, você vai perder o seu dia, sabe? Então, como mudar isso? Mudando primeiramente o seu pensamento, a sua forma de pensar. Então, quando essa frustração... Tentar tomar conta de você, você... Unicamente você tem o poder de mudar isso. Então, nesse instante, coloque na sua mente pensamentos positivos. E pense, ok. Se isso não aconteceu, that's ok. Simplesmente uma pessoa que não apareceu. Mas agora eu tenho a chance de fazer diferente. Eu tenho a chance de pegar o meu telefone e ligar pra outras clientes. Ou, ai, lembrei, eu tenho uma cliente que mora aqui por perto. Deixa eu falar com ela e falar que eu tô na área. Pode ser que eu consiga ir lá. Entende? Que se você começa a procurar... Como é que diz? Se você começa a procurar solução, você vai encontrar solução. Porque sempre existem várias soluções. Só que muitas vezes, quando a gente tá lidando com as emoções, a gente não procura solução. Você só foca no seu problema. Você só foca naquele momento que não deu certo. Enquanto o correto é você procurar soluções pra melhorar aquilo. Então, não perca o seu tempo. Se você ouviu um não, se você sentiu frustrado, se você fez uma classe que não teve um bom resultado, não se permita ficar frustrado. Não se permita ficar se amargurando. Ficar ali na área da tristeza. Porque isso não te leva a lugar nenhum. Minha diretora nacional, ela costuma dizer que se aconteceu algo do tipo com você, porque acontece com todas, não perca o seu precioso tempo sofrendo por isso. Pelo contrário. Se você precisar sofrer por isso, que fique cinco minutos, dez minutos, não mais do que isso. E a partir desse momento, vá em busca de outra pessoa. Vá em busca de uma solução. Vá em busca de mudar o seu dia. E você vai ver que você vai ter resultado. Então, às vezes, a gente acha que é muito difícil você... Vou procurar alguma coisa. Não sei. Não, não. Eu vou pegar a cabeça. Eu vou colocar a cabeça. Então, às vezes, a gente só precisa procurar essa solução para que a gente não perca o nosso dia. Para que a gente não deixe que as más emoções que a gente está sentindo nos coloque para baixo. Então, isso é muito importante. Então, isso nos mostra também que a qualquer momento, tudo pode mudar. Sabe? A questão de segundos, tudo pode mudar. Então, um momento que está muito bom, ele pode mudar para ruim assim. Então, a gente tem que estar sempre... não criar muita expectativa e estar sempre prestando atenção nas duas coisas que podem acontecer. Se eu for atender a minha cliente e não deu certo, o que é que eu posso fazer? Quando você, com antecedência, já procura uma solução para o que pode vir a acontecer, você já não vai se permitir ficar tão frustrado com essa situação. Então, é importante que você crie esse cenário também. Se não acontecer da forma que eu quero, o que eu posso fazer para mudar isso? Entende? Que não é tão difícil. É apenas você trabalhar o seu pensamento, o seu lado positivo, e você pode manobrar muito bem as suas emoções. A sua habilidade de regular as emoções, de mudar rápido também, pode afetar, tipo, pode afetar você muito, porque a sua emoção, ela vai mostrar para as pessoas em volta de você quem você é. Então, se você permite ter uma pessoa que, assim, num clique, num passe de mágica, você sai daquela zona de uma pessoa zen e passa a ser uma pessoa explosiva, mostrando frustração, as pessoas que estão em volta de você não vai querer estar com a pessoa desse jeito, porque é uma pessoa que mostra um certo descontrole. Então, é muito importante vocês terem esse cuidado com as emoções, tá? Para não mostrar para as pessoas o que você não quer mostrar, ok? Se você se sente frustrado, o que você tem que fazer? Que é o que eu já disse. Você tem que acalmar você. Você tem que fazer algo para mudar essa situação, ok? É claro que sempre a gente costuma dizer também que é muito mais fácil você dizer do que você fazer. Então, é muito mais fácil eu dizer para vocês, vocês precisam fazer isso do que quando algo acontece comigo, eu praticar isso. Então, a gente sabe disso. E sabendo disso, é um ponto a mais para que a gente trabalhe muito nas nossas emoções, para que a gente não se deixe afetar. E como líderes, mesmo que vocês não tenham ainda um time de pessoas que vocês precisam cuidar, que vocês precisam ajudar, mas esse pode ser o seu foco. Se esse é o seu foco, você precisa ainda mais cuidar das suas emoções. No caso da Gabi, que já está em JQ, por exemplo. Você agora tem muitas meninas que dependem de você. Então, como a gente estava conversando no início, essa mesma imagem que você tem da Fê, que é a sua diretora, é a mesma imagem que você tem que passar para as meninas. E assim é que segue o nosso trabalho, né? Então, eu tenho certeza que a Fê nunca chega perto de você mostrando a parte ruim da vida dela. As frustrações, o que não deu certo. Pelo contrário. Por quê? Porque a gente prefere mostrar o que deu certo. A gente prefere mostrar por qual motivo que vale a pena a gente continuar lutando, né? Então, é muito gostoso isso, porque digamos que a gente passa isso de geração a geração, né? Então, que a gente tem que continuar sempre manobrando, digamos assim, manobrando, como se diz, dançar conforme a música, né? Então, se não deu certo, tente outra vez. Não desista. Tente. Tente quantas vezes for necessário. Mas, lembrando sempre, ser positivo, mostrar o bom lado. Porque emoções existem assim, se a gente for falar os nomes, né? De tudo que engloba em emoções, são vários. E é sempre daquele jeito. Tem o lado ruim, tem o lado bom. Então, você tem que escolher o que você quer na sua vida. Você tem que escolher o que você quer que cresce. Porque se a gente tá frustrado e você permite isso, você tá permitindo que o mal cresça. Então, da frustração vai passar por uma tristeza, e da tristeza leva pra outro. Então, um sentimento vai levando a outro. Vai desencadeando mais emoções. Então, muda pro lado bom. E faz tudo dar certo. Até porque as emoções, ela pode custar muita coisa importante na nossa vida. Então, como eu tava dizendo, se você é uma pessoa pessimista, que tá sempre explosivo, que você tá muito nervoso, frustrado, o estresse tá lá no topo, as pessoas não vão querer estar com você. A vida já é muito difícil pra gente estar cercado de pessoas com um astral pesado. Então, você pode perder, você pode pôr em jogo o seu relacionamento, seja ele conjugal, seja ele com as suas amigas, seja ele no nosso trabalho, com o nosso time, com a nossa equipe. A gente pode pôr tudo a perder, simplesmente por não saber controlar o nosso emocional. Então, é muito importante a gente cuidar bem dessa parte. Sem falar na nossa saúde, viu? Porque a nossa saúde também é afetada. E isso, sem saúde, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo que não vale nada, certo? Então, uma coisa que você pode fazer, que eu já disse antes, preparar você pro que possa vir a acontecer. Então, com antecedência, prepare você. Se não deu certo, o que eu posso fazer? Então, isso é muito importante. E algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar certos aborrecimentos, desapontamentos, estresse. O que a gente pode fazer? Como eu já disse, mudar os nossos pensamentos. Esse é o primeiro. Se você tem que colocar nos seus notes, coloque como o primeiro. Mudar os seus pensamentos. Ter pensamento positivo. Ser uma pessoa que... Todas as outras pessoas querem estar perto de você. Porque a gente sabe que as nossas emoções é algo muito profundo. Algo muito, tipo, deep inside mesmo. E se você sente triste, você acredita que perdeu algo, sabe? Que tá triste por algo que você perdeu. Se você acredita muito nisso, o seu cérebro vai mandar simplesmente essa informação. E a cada vez mais, você vai ficar mais e mais. Você vai criar uma raiva. Às vezes, você nem perdeu nada. Mas na sua mente, como você tá alimentando esse sentimento, vai ser como uma grande perca. E você vai começar a sofrer muito por isso. Então, comece mudando os seus pensamentos e a forma que você lida com a situação. E tudo vai mudar. Tudo vai pro caminho certo. Outra coisa que você pode fazer, mudar a sua resposta. Às vezes, quando a gente tá... Tipo, quando você sente que perdeu, quando você sente que nada tá funcionando da forma que você queria que tivesse funcionando, o que eu posso fazer? Muda a sua resposta. Pense duas, três, quatro vezes. Respira fundo e muda a sua resposta. No nosso trabalho, é essencial a gente fazer isso. Porque, muitas vezes, a vontade que a gente tem é de abrir a boca e, sabe, todo aquele mix ali de pensamento que a gente tem, bom com ruim, a gente simplesmente soltar e não vale a pena. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar os pensamentos e, em seguida, mudar a nossa resposta. Porque assim a gente vai ter o resultado que a gente espera. Então, sem criar muita expectativa, simplesmente fazendo da forma correta, a gente consegue ter o resultado que a gente espera. Chegar onde a gente merece estar, né? Uma das coisas que a gente costuma dizer muito também, quando lida com o emocional, é a expressão, né? A expressão corporal. Da outra classe que eu fiz, que a gente tava falando sobre imagem e atitude, eu falei bastante sobre isso, sobre a nossa... a mensagem corporal que a gente passa pras pessoas, né? Então, muitas vezes, a gente não percebe, mas se a sua cabeça tá cheia de pensamentos negativos, se você tá, sabe, pé da vida, assim, digamos bem assim, pé da vida, aí você acha que tá tudo ok, que ninguém vai perceber. Só que aqui, ó, não mente. Então, muitas vezes, a nossa expressão corporal, ela vai ser gritante, ela vai sair mostrando pra todo mundo o que você tá tentando manter ali dentro, o que você tá tentando esconder. Então, a gente... Por isso que o topo, assim, o número um é mudar os pensamentos. Porque se você não muda os seus pensamentos, a sua resposta exterior, o seu corpo, dá, mostra pras pessoas o que você tá sentindo. Hoje, por exemplo, aconteceu algo comigo que é o que eu disse agorinha, né? É muito mais fácil a gente explicar, a gente dizer o que é pra ser feito do que a gente realmente fazer. Só que o melhor da vida é quando você tá sempre em busca de melhoria, quando você não desiste, quando você tá em busca de aprendizado, a gente sempre, por mais difícil que seja, você lidar com a situação, mas você ainda lembra dos ensinamentos que você, né, do que você aprendeu. Então, a situação que aconteceu comigo hoje, aconteceu um mal entendido e, de certa forma, eu permiti que o meu lado ruim falasse mais do que o meu lado bom. E eu ficava, eu fiquei ali, tipo, lutando os dois lados, pensando o que eu deveria fazer. Sabe? E por um momento, eu acho que eu até escrevi uma mensagem de resposta que não seria a resposta correta. só que como eu já sei um pouco, porque a gente nunca sabe o suficiente, mas como eu já sei um pouco como lidar com as minhas emoções, então eu comecei a pensar melhor. E uma das coisas que eu vou dizer pra vocês que ajuda muito falar com alguém, se você tem uma pessoa de confiança, converse com essa pessoa antes mesmo de você dar essa resposta. Ajuda muito, mas essa pessoa precisa realmente ser de confiança. Porque se não for, imagina, vai te pôr no fogo, tá? Então, quando você tem uma pessoa que é de confiança, converse com essa pessoa, mostre um pouquinho do que tá acontecendo, da sua situação, por quê. Muitas vezes, você não tem a capacidade 100% de entender o que tá acontecendo com você. Você não tem uma clareza suficiente pra responder a outra pessoa. Isso, claro, funciona no caso se alguém estiver falando por mensagem ou coisa do tipo, né? Cara a cara ali, você tem que mudar assim rápido e ter a reação necessária. Mas se você tem a possibilidade de falar com alguém, compartilha. Porque enquanto você tá falando com outra pessoa, somente de falar com outra pessoa, você já vai ter a capacidade de repensar o que tá acontecendo. Muitas vezes, você nem precisa da resposta que a pessoa vai te dar e você já chegou onde você precisaria. Na forma com que você vai ter que lidar com essa situação. Então, enfim, fazendo dessa longa história, um pouco curta, acabou tudo bem, conseguir lidar com essa explosão de emoções. Então, pra nós que somos mulheres, é ainda pior, né? Porque a gente tem que lidar, por exemplo, com os filhos. A gente tem que lidar todos os meses com a TPM. Muitas vezes, vem assim, do nada, aquela explosão de sentimentos, uma confusão que a gente não consegue entender, mas a gente tem que lidar com isso. Então, as outras pessoas que tá lá fora, não precisa saber o que tá acontecendo na sua vida. Você não precisa sair mostrando pras pessoas que o seu dia foi ruim, que você tá tendo problemas. Você tem que ser uma mulher poderosa, você não precisa sair lá fora e contar a sua história de insucesso pra que as pessoas tenham pena de você. se você quer crescimento, se você quer ser alguém grande, seja na companhia, no trabalho Mary Kay, na sua vida pessoal, você como mulher, você precisa saber lidar com as emoções pra que você possa crescer forte, pra que você seja autossuficiente, pra que não necessite mostrar pras pessoas que você é vítima da situação ou que você precisa de pena de alguém pra melhorar, pra se sentir melhor. Então, agora eu acho que vocês já entendem um pouquinho melhor sobre como lidar com essas situações diárias que a gente enfrenta todos os dias. Então eu quero falar pra vocês agora um pouquinho focar mais no Mary Kay, no nosso trabalho. Quero dar dicas pra vocês de como vocês podem sair do lugar que vocês estão agora e ter um crescimento sabendo que vocês agora já sabem melhor lidar com a situação. Que vocês já sabem que não é nada, tipo, não é passe de mágica, mas também não é um livro de um milhão de capítulos, tá? Que vocês podem lidar com o emocional simplesmente mudando os seus pensamentos, mudando a sua forma de responder, sendo grato. Sendo grato é algo muito importante. Quando a gente é grato, quando a gente consegue agradecer por tudo que acontece na nossa vida, até por algo ruim que aconteceu na tua vida, seja grato. Porque muitas vezes, algo ruim que aconteceu com você vai te levar a outro nível. E se a gente não passa por nada que é ruim na vida, como que a gente vai chegar no topo? Sem experiência? A gente precisa ter experiência pra passar pras outras pessoas. Certo? Então, a gente não tá livre de problemas. Todos temos. Todos os dias a gente vai enfrentar problemas. A gente só precisa ser suficientemente inteligente pra saber lidar com esses problemas e ter a melhor solução pra todos eles. Olha a tosse vindo. Jogar com as suas forças, com seus... Como que diz? A gente sabe que todo mundo tem a parte fraca e tem a parte forte, né? Então, a gente tem que saber usar o que a gente tem de melhor. Deixa eu só pedir pros meninos calarem. Desculpa. Então, a gente tem que saber usar o que a gente tem de melhor, tá? Então, em todos os momentos da vida, quando você estiver enfrentando algo, não use a sua fraqueza contra você. use o que você tem de melhor. Se algo está te afetando, coloque de lado. Se você, por exemplo, está tendo problema no teu trabalho porque você não está organizada, coloque na tua cabeça que a organização não é tudo, tá? Não é tudo. Por quê? Ok, eu posso não estar organizada agora, mas eu sou ótima nas minhas vendas. Então, sempre que vier algo negativo que você tenha, que seja parte de você, uma característica sua, responde ele com a característica positiva que você tem. Isso é algo bem inteligente também, porque muitas vezes o nosso emocional, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente organizada. E desde que aconteceu a minha separação há um ano atrás, até hoje a minha vida não está como deveria. Até hoje, o meu escritório não é o escritório que eu estava acostumada a trabalhar. Então, isso muitas vezes me tira do balanço. Muitas vezes eu tenho dificuldade de sentar no meu escritório e fazer o trabalho que eu devo fazer, porque eu coloco como organização prioridade. Se eu não estou com tudo organizado, eu não consigo desenvolver o meu trabalho como deveria. Só que, eu percebi que com isso eu estava perdendo muito tempo. Então, o que eu comecei a fazer? Ok. Não estou sendo organizada como eu gostaria, porque eu não estou na condição que eu deveria estar ainda. Ainda. Então, fazendo isso, eu falo pra mim mesma, Daiane, se você quer ser uma diretora nacional, não é somente a organização que vai te levar ao topo. Você pode sentar na sua sala que está ok, que está ótima, pega a sua caderneta, pega a sua agenda, faça as chamadas, faça a sequência de chamadas o 2-2-2 com as suas clientes, o follow-up, faça o que tem que ser feito. Se a minha organização, a minha falta de organização no meu escritório está me tirando o foco, então eu mudo a minha estratégia. Entende? Então isso faz parte das emoções, porque a minha emoção, se eu estiver no meu escritório com coisas bagunçadas, eu não consigo ter o foco necessário pra fazer o que eu tenho que fazer. Entende o que eu quero dizer? Se você tem algo na sua vida que está te afetando, que é parte de quem você é, parte do seu eu, você, unicamente você, pode mudar isso. só você, porque você se entende, você sabe as qualidades que você tem e você sabe o que falta em você. Então não adianta você forçar, você usar o seu tempo forçando que você tenha o que você, que é a sua fraqueza, ao invés de usar o que você tem de bom. Então não deixe que essas emoções, não deixe que essas coisas te digam que você não vai chegar onde você quer chegar. Tá? Então mude isso. e aprenda a enxergar, comece a enxergar todas as coisas boas na sua vida. Todas. Mínimas, mínimas. Porque se você não enxerga o mínimo, tampouco você vai enxergar o grande, porque o grande ele é feito de partículas pequenas. Então você tem que viver todas essas emoções. Se você conseguiu ligar pra uma cliente e conseguiu marcar com ela, vibra com isso. Ao invés de ficar triste porque só conseguiu uma. vibra com essa. Seja feliz. Celebre essa pessoa que você conseguiu fazer um agendamento. E comece a pensar positivo que através dessa única uma pessoa que você conseguiu agendar, através dela você vai conseguir muitas outras. e através dela você vai ter muito resultado. Ok? Então, se você foca, se você põe a sua energia, põe os seus pensamentos no que é bom, com certeza o que você vai receber também é o que é bom. porque não tem como plantar maçã e colher laranja. Então, se você está fazendo a plantação correta, eu não tenho dúvida que a sua colheita também vai ser correta. Vai ser boa. Tá? Então, eu vou passar pra vocês aqui agora um pouquinho do momento que você está vivendo. Um pouquinho, vamos refletir um pouquinho sobre o que você está fazendo hoje. o que você pode fazer diferente, o que você precisa pra chegar naquele objetivo que você tem, porque cada um de nós temos objetivos diferentes. Então, a gente tem que enxergar, conseguir definir e trabalhar pra que aconteça. Então, primeiro, acreditar que este é o teu momento. Acreditar sempre que este é o momento, o momento correto, o momento certo, o exato que você precisa na sua vida. lembrar que entre a decisão de mudança e o final, que é onde você alcança o seu objetivo, existe um meio entre a decisão e o final. E o meio, o que está aqui no meio, ele é o problema ou a solução. Então, por isso que eu estou trazendo isso pra vocês. Porque pode ser o problema e pode ser a solução. Só depende de quem? De você. Então, lembre-se sempre, decisão é o início, é onde eu estou começando aqui. O final é onde eu quero chegar. O que que eu decido que vai ter aqui no meio? Eu decido que eu vou ser uma pessoa que vou solucionar os meus problemas ou vou pegar os meus problemas e gerar mais problemas. Entende? Essa é a sua decisão. E como que a gente consegue entender tudo isso? Trabalhando bem as nossas emoções. Ok? Então, eu quero que vocês respondam pra vocês mesmas. como eu me sinto agora? Como eu me sinto agora? Aonde eu estou neste momento? Eu me sinto seguro ou eu me sinto inseguro? me sinto na defensiva? E muitas vezes o seguro a segurança que a gente imagina nada mais é do que a zona de conforto. A gente tem que pensar bem nisso também, tá? Porque muitas vezes a gente sente que está seguro mas você não está tendo resultado. Então, é porque você precisa sair de onde você está e fazer algo diferente algo que realmente te traga alguma insegurança para que a mudança seja feita. Então, pense bem quando você estiver respondendo se você está seguro ou está inseguro. Tá? Está inseguro ou está seguro relacionado ao seu emocional? Você está conseguindo lidar bem com o seu emocional? Então, aí é um tipo de segurança diferente. Agora, no meu trabalho como é que eu estou sentindo? Eu estou muito segura? Estou muito tranquila? Estou na minha zona de conforto? Então, sai dela. Vai ficar inseguro porque lá na zona lá da insegurança quando você sai desse globinho do seguro aqui é que você consegue sair e fazer grandes coisas. Grandes feitos é lá fora. Tá? Na defensiva toda pessoa que vive na defensiva o resultado dele é assim desse tamanho. Por quê? É uma pessoa que não vai se arriscar. É uma pessoa que vai estar sempre ali pronto para defender o que pode acontecer. uma pessoa que vai estar por exemplo eu sou uma team leader eu tenho algumas meninas somente para cuidar então eu vou ficar aqui quietinha na defensiva vou cuidar do que eu tenho porque eu não posso perder. Então, eu sinto muito te informar mas se você fica nessa defensiva você não a sua chance vai ser mínima de conseguir subir e subir rápido. de conseguir ter mais resultado de conseguir fazer mais de ir além porque você não tem que ficar na defensiva você tem que fazer você tem que fazer com amor você tem que correr atrás e fazer acontecer sem ficar dependendo dessa, sabe defendendo o que você já tem não tenha medo de perder porque o que Deus tem para você é seu então saia da defensiva esforço como é que está seu esforço como é que está o seu esforço você está conseguindo deixar o estresse de lado deixar o medo de lado deixar a ansiedade de lado e está conseguindo focar ser esforçada fazer o que tem que ser feito você está conseguindo ter uma mentalidade de um ano Mary Kay maravilhoso ou você está está conseguindo enxergar apenas dificuldades porque depende de você você pode ser uma pessoa esforçada e enxergar todos os problemas todas as complicações que podem surgir no seu caminho ou você pode ser uma pessoa esforçada feliz e agradecida por cada dificuldade que venha no seu caminho porque você sabe que cada dificuldade significa novas oportunidades também ninguém consegue as coisas se a gente começar a ler se você começar a aprofundar nas histórias das pessoas mais bem sucedidas ninguém chegou lá no topo assim easy fácil passaram por muitas coisas muitas provações muitas dificuldades mas o diferencial é que nunca desistiram o diferencial é que cada cada derrota que tinham enxergava uma nova oportunidade e através de enxergar essa nova oportunidade do não desistir é que conseguiu chegar e ter o grande atingir o objetivo então fica com você fazer isso porque é muito importante eu vou passar direto aqui para um checklist do sucesso porque eu tinha mais coisas para falar mas o tempo já está meio curto então quais são as chaves para obter o sucesso para obter para conseguir atingir todos esses objetivos que você tem a primeira a primeira delas uma visão clara se você tem uma visão clara do que você quer do que você aonde você quer estar porque se você estiver lutando por algo que nem você sabe o que é como que você vai alcançar se você não sabe o que você quer então você tem que ter essa visão clara eu quero ser uma diretora então começa hoje começa hoje muda hoje o que precisa ser mudado para que você consiga ser uma diretora mas eu quero ser uma diretora para quando ah mas e se eu colocar uma data eu vou criar ansiedade mas você já é emocionalmente forte capaz de conseguir por essa data e saber que se você fizer o correto se você trabalhar você vai conseguir chegar lá porque você vai saber lidar com todas essas emoções que vem no caminho na jornada então tenha a visão clara do que você quer e para quando você quer segundo plano você tem que fazer o plano você tem organizar e priorizar então o segundo planear organizar e prioridade então o que você tem que fazer com esses três plano organização e prioridade planejamento planejamento organização prioridade então vem numa linha só planejamento organização prioridade então você tem que ter prioridade no que você vai fazer você tem que estar organizado e você tem que acionar porque se você planejar for organizado colocar como prioridade não fazer nada vai ficar no papel ou vai ficar na tua mente então ação se você já fez o seu plano se organizou agora faz o planejamento começa com um planejamento semanal depois passa por um planejamento do mês e aí você planeja o seu ano isso também a gente já falou aqui no Boss Baby se você não viu acho que se não me engano foi a Fê que fez que foi sobre o quadro de metas então como fazer as suas metas como você planejar para você conseguir atingir o seu objetivo e fazer esse plano semanal porque como eu disse é em pequenas a gente come a pizza em pequenas fatias não é de uma vez só então planeje a sua semana planeje o seu mês faça com que tudo aconteça porque se você é uma pessoa organizada se você por exemplo no dia anterior faz a sua a sua lista de prioridades coloca as suas seis prioridades do que vai do que terá que ser feito no dia seguinte se no dia seguinte você conseguiu completar somente três dessas atividades que estavam na sua lista vibra fique feliz porque você conseguiu três já são três a menos na noite anterior de novo e uma coisa que eu tenho aprendido que é muito importante da gente fazer é no dia anterior à noite você faz a sua lista de prioridades no dia seguinte quando você acordar profetiza isso para a sua vida se na sua lista de prioridades está lá que você vai por exemplo na sua lista de prioridades você coloca ali eu vou falar com dez pessoas novas hoje daí você vem na sua listinha aqui e viu dez pessoas novas você acorda e profetiza isso na sua vida agradece a Deus antes mesmo de você ter feito agradece a Deus por essas dez pessoas novas que você falou agradece a Deus porque o seu dia foi fantástico e você conseguiu fazer o que você deveria ter feito a gratidão nos leva a lugares inimagináveis então seja grato profetize o seu dia e seja vitoriosa tópico três imagem profissional impactante então se vocês lembram minha carinha já falei muito sobre isso aqui imagem profissional impactante você tem que projetar uma imagem apropriadamente profissional você tem que se mostrar feliz olha só de novo as nossas emoções aparecendo não adianta você se produzir toda e chegar com uma cara ruim feia amarrada como eu disse o pensamento vai transparecer no físico então muda o seu pensamento coloca o pensamento positivo feliz e quando você estiver na frente da sua cliente a sua imagem profissional vai estar perfeita o seu pensamento as suas energias vai estar exalando felicidade vai estar bem vestida maquiada e com isso o que você vai transmitir? confiança você vai transmitir confiança você vai criar conexão e fazer com que os outros queiram ser como você você vai estar com a imagem maravilhosa impecável de profissional o seu emocional lindo maravilhoso exalando felicidade alegria você vai transmitir confiança gerar conexão e ainda vai fazer com que essa pessoa queira ser como você quantas vezes que nas nossas reuniões as pessoas chegam e falam a gente tinha o costume de perguntar para as nossas convidadas do que você mais gostou aqui? a resposta de 90% delas eram a alegria que vocês têm essa felicidade que vocês têm eu quero isso então olha para vocês ver a gente estava ali toda produzida profissionalmente impecáveis tá tinha N motivos para que elas pegassem e 90% delas era a alegria para vocês verem como o emocional fala alto então vamos tomar muito cuidado com isso então vamos acelerar então o quatro atitude de ouro atitude de ouro ser a diferença faça a diferença seja diferente não vou nem falar do positivo que eu já falei antes então fazer a diferença você já sabe que inclui tudo isso que eu já falei né cinco capacitação espírito de aprendizagem constante então o nosso aprendizado ele tem que ser constante a gente nunca tá muito velho pra aprender ou a gente nunca sabe tudo esteja em busca de ser melhor do que você é hoje se você está sempre em busca se você tem esse espírito de eu quero aprender se você liga pra sua diretora enche ela de perguntas tá no caminho certo parabéns porque a gente tem que estar sempre em busca de aprender estabelecer uma como se diz estabelecer um nível intelectual mais alto porque você vai se sentir muito bem com isso e vai vai te fortalecer quando você precisar lidar com as emoções ruins ok o seis ser uma pessoa extremamente boa uma expert em vendas isso mesmo você precisa ser boa fazendo vendas porque você sendo boa fazendo vendas como é que você se sente como é que você se sente quando você atende uma cliente e vende 500 dólares tem algo a ver com as emoções aí tudo a ver se você ama esse trabalho que você tem seja boa fazendo ele seja boa fazendo as suas vendas porque as suas vendas é o ponto de partida para tudo no nosso trabalho você vai ficar feliz você vai ter mais vontade de pegar o telefone e ligar para as referências que você pegou tudo vai ter mais resultado então procure ser expert nas vendas sétimo também precisa ser expert compartilhando oportunidade se você quer crescer se você porque gente eu confesso que eu não consigo entender muito bem alguém que entra na Mary Kay e que fala que só quer fazer vendas ok entendo que temos 50% é muito bom é maravilhoso quando você vende muito e tem esse dinheiro no seu bolso mas gente é mais gostoso ainda quando você se torna uma diretora quando você tem bônus para receber quando você tem uma equipe que depende de você que você se sente importante porque você sabe que o crescimento dessas pessoas depende do que você faz também portanto eu não posso não consigo entender uma pessoa que só quer fazer vendas se tem alguém aqui que só quer fazer vendas que me perdoe mas olha leia um pouco mais procura entender um pouquinho mais sobre a companhia que você vai ver que isso vai mudar rapidinho é maravilhoso ser uma diretora dessa companhia poder da companhia que somente diretoras pode fazer então vem também vem também seja um expert compartilhando oportunidade dê para as outras pessoas essa oportunidade fantástica que foi te dada também não seja egoísta de segurar isso só para você ok oito passo oito ter um elevado nível de atividade o que significa esse elevado nível de atividade significa que no seu trabalho você precisa todos os dias fazer algo pelo seu trabalho todos os dias entendo perfeitamente que Mary Kay é um trabalho que você faz do seu jeito no seu tempo do jeito que você quer ele vai funcionar vai mas o resultado vai ser do mesmo nível então se você tem essa mentalidade se você trabalhou bem as suas emoções para que essas emoções te desperte para que essas emoções te acorde olha hoje você precisa fazer isso você vai gerar como se fosse uma dependência porque se a gente fizesse outro trabalho a gente teria que todos os dias levantar e ir fazer aquele trabalho você amando ele ou odiando então se você decide que Mary Kay é o seu trabalho que você ama fazer que você quer viver de Mary Kay para o resto da sua vida faça ele todos os dias trabalhe ele todos os dias não importa quanto tempo vai ser mas você precisa fazer todos os dias que você decida que na segunda feira vai ser só chamadas porque na segunda feira ou na terça tem um evento de unidade seja o dia que for a funcionalidade que você o schedule que você fizer faça acontecer todos os dias porque imagina se todos os dias você tiver uma venda com Mary Kay já pensou nisso se todos os dias se você se você trabalhar a sua mente para que todos os dias você faça 200 dólares de venda de Mary Kay você vai ter 100 dólares no seu bolso todos os dias as suas emoções vai ficar como agora se você deixa um dia você amanheceu na TPN e aí você fala ai hoje eu me sinto tão mal graças a Deus eu faço Mary Kay eu hoje não vou sair dessa cama eu hoje não vou trabalhar eu não estou em condições de ligar para ninguém eu hoje não vou ver ninguém sabe o que vai acontecer no final do seu dia a sua TPM que já é ruim já é algo ruim no final do seu dia vai te deixar depressiva vai te deixar frustrada e vai te fazer sentir uma pessoa que hello o que que eu fiz do meu dia um dia perdido então tá vendo que tudo tem a ver com as emoções tudo que a gente faz todas as nossas decisões está diretamente ligado às nossas emoções então faça acontecer porque se você faz todos os dias você sabe você vai ter a certeza de que vai funcionar você vai ter a certeza de que você vai conseguir atingir os seus objetivos e você vai ser uma pessoa mais feliz relax tranquila você vai conseguir dar mais atenção para sua família porque o seu psicológico o seu emocional vai estar em equilíbrio passo número nove quase quase acabando passo número nove a confiança e segurança em você mesmo muitas pessoas quando a gente fala de que você precisa confiar em você que você precisa sentir que você é suficiente que você é linda que você é maravilhosa que você é única muitas pessoas podem olhar para você e pensar essa pessoa é tipo nariz empinado egoísta de ficar pensando que ela é tudo isso não isso é uma vida antes de Mary Kay depois que a gente começa na Mary Kay nós somos lindas maravilhosas nós somos autossuficientes nós somos perfeitas porque a gente começa a entender a nossa vida por outro ângulo como filhos de Deus como pessoas preciosas então você tem que todos os dias é auto reafirmar isso para você mesma que você é alguém muito especial ter essa confiança em você acreditar no processo acreditar nos produtos na companhia no seu líder ter confiança aceitar que esse caminho aceitar com firmeza saber que todos nós temos problemas só que se você confia em você se você tem segurança no que você está fazendo confia nos produtos que você trabalha confia na companhia fantástica que a gente trabalha confia no seu líder você vai caminhar com firmeza com segurança porque você sabe que está no caminho certo e que desse caminho virá coisas boas virá resultados excepcionais então está vendo como é importante essa confiança em você e a segurança extremamente importante então o 10 para a gente terminar foco a gente precisa ter um foco like laser sabe rápido mas muito rápido a gente precisa estar focado porque se você não está focado nada acontece então por exemplo hoje a gente tem uma distração muito grande que chama telefone internet às vezes a gente acha que está super focado nossa eu estou super focado estou ligando para os meus clientes está tudo certo aí o seu telefone vai e vibra ou um toque ou você recebeu alguma coisa desculpa e aí você já vem com aquela curiosidade oh meu Deus deixa eu ver o que aconteceu aqui o seu foco morre e você precisa de um bom tempo de novo para voltar a elevar para voltar a ter o foco que você tinha antes então quando você tirar esse tempo para fazer Mary cake seja uma hora no seu dia tente ao máximo não focar em telefone tente ao máximo focar simplesmente no que é importante que é o seu trabalho porque se você permitir distrações você está perdendo tempo porque o tempo ele não vai parar para você ir lá checar o instagram ir lá checar o facebook ver o que as amigas está postando ver o que está acontecendo no mundo o tempo está indo embora e quando você vê passou horas e você não teve resultado aí de novo vem a frustração a angústia ai meu deus o que eu fiz no meu dia cadê o meu resultado que eu não tive você perdeu você perdeu o seu tempo com coisas desnecessárias então não perca o tempo mantenha o foco não não coloque seu trabalho em pausa porque se você coloca seu trabalho em pausa você está colocando a sua vida em pausa tá então tire esse pause aí e lembre-se sempre que o processo está cheio de obstáculos mas você tem que manter o foco no seu objetivo então saber lidar com as emoções e colocar sempre na tua cabeça que o nosso caminho a nossa jornada está cheio de obstáculos cheio mas se você consegue lidar com as suas emoções se você é uma pessoa que segue o que tem que ser feito para chegar naquele objetivo que você tem você sabe que o caminho ele já está preparado para a gente desde que a companhia foi fundada esse caminho já está preparado agora cabe a nós trilhar como deve ser esse caminho para que a gente consiga atingir esse objetivo ok alguma dúvida meninas abrem o microfone me diz a gente ainda tem um minuto dois minutos fantástica fantástica poderia ter vindo em hora melhor ai que bom Fê que bom a minha de IQ precisava ouvir tudo isso Gabi 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 Foi tudo o rachado que eu mandei para ela antes parece que eu mandei para ti também olha fala isso fala isso fala isso foi verdade foi verdade fez o meu trabalho do mês todo foi verdade verdade mas me manda comissão e está tudo certo mas que bom que bom poder ajudar um pouquinho Como eu disse com a minha amiga hoje, que inclusive está aqui Às vezes a gente sabe tudo que precisa fazer Tudo Só que a gente põe a gente mesmo em dúvida Você sabe todos os passos que você precisa dar Mas o medo, ele faz com que a gente duvide da nossa capacidade Então o que a gente tem que fazer Ser inteligente o suficiente para colocar o medo bem atrás da gente Bem atrás, não deixe ele nem ser a sombra Põe ele lá atrás mesmo Para que a gente siga fazendo o que tem que ser feito Então, espero que tenha ajudado vocês um pouquinho E se precisar, Fê, me passa o número dela Ah, eu tenho ela no meu Facebook Eu vou lá e dou um choque nela Tá bom, Gabi? Um beijo Então tá, meninas Beijo, beijo Deixa eu pular para o English agora Beijos, beijos Beijinho, beijo Beijo, beijo Boa semana para todos Beijo, beijo 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 ��